Olha só, vamos ver como é que fica o tempo no sul de Minas, o Sander aqui está ao vivo nesta segunda-feira. Ô Sander, está um tempão meio embaçado, será que vai esfriar de novo, Sander? Oi Ademir, olha, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia não tem essa previsão, pelo menos de frio intenso, durante esta semana. Mas, os termômetros continuam em baixa, pelo menos durante a madrugada. Hoje em Varginha faz 28 graus, a sensação térmica de 28 graus também, termômetros variando aqui no sul e sudoeste de Minas Gerais, entre 29 e 12 graus. Já na próxima terça-feira, termômetros sobem um pouco Ademir, entre 31 e 13 graus. Na quarta também mantém essa previsão do tempo, sempre com sol quente Ademir. Olha, o sol, o céu na verdade, só deve ficar nublado no sábado e no domingo, onde no domingo Ademir, os termômetros devem cair um pouco, saindo aí da casa dos 30 graus para 24 graus a temperatura média. Olha, agora há pouco o IMET emitiu mais um alerta, é o alerta laranja para baixa umidade relativa do ar, principalmente aqui na nossa região. O ideal Ademir é reforçar então a hidratação, porque estamos vivendo, infelizmente, mais uma onda de calor, principalmente nessa semana aqui no sul e sudoeste de Minas e também em outros estados aqui da nossa região. Agora Ademir, pelas imagens, dá para ver que o tempo está bastante seco, sem a previsão de chuva, redobrar então a hidratação, porque o bicho está pegando, viu Ademir? É, o bicho está pegando, beber água, viu Pelinha, beber água, então tome água, água, água pode beber à vontade, viu? É, segunda-feira...